o unboxing do cd metallica ride life olha a capa é uma edição antiga mas é feito nesse estilo o papel da capa é todo de papelão é bem fininho a edição só vem oito músicas quando abre mostrando a cadeira de atrocutar as pessoas mostrar a arte do disco é um cd antigo que as artes dos discos bem simples essa é uma edição uma cópia de 2016 o folheto e as letras das músicas é isso aí galera deixa o like do vídeo aí inscreva no canal se não for inscrito curta a página do boxe do rio que é do canal aqui no facebook link na descrição valeu